Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a consultora Suelen, vim fazer mais um vídeo para gravar para vocês aqui falando sobre a continuação do meu cronograma, que hoje foi a última coisa do Reconstrução, o último produto da linha da Lola que eu testei, da Bendita Gui, que é esse aqui, e eu fiz a resenha aí mostrando para vocês passo a passo no vídeo, tá? E eu mostro para vocês a aplicação do produto e o que eu achei desse produto no meu cabelo, se ele deixou macio, se ele deixou mais pesado, mas vejam aí o vídeo passo a passo e depois eu vou conversar com vocês para mostrar, tá bom? Sobre essa linha de reconstrução, tá? Que é manteiga de vegetal, de frutas, tá bom? E essa aqui é do Mamão, né? Da linha Lola, Bendita Gui, é para cabelos quebradiços e fracos, tá bom? Vocês podem estar vendo aí. Também contem papaya, queratina vegetal, tá? E alguns ingredientes aqui, que depois eu vou estar lendo para vocês estarem vendo. É a última etapa, a reconstrução foi feita, foi a última etapa que eu fiz, tá? Aqui fala que a Bendita Gui é reconstrução, manteiga vegetal, de frutas para os cabelos, com papaya, queratina vegetal e aminoácidos. Então, tá vendo aqui? Reconstrução. Essa foi a última etapa que eu fiz, tá? Veja aí o vídeo passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o resultado final foi esse. Vocês estão vendo aí, meu cabelo ficou assim, achei que deu uma encorpada. Essa etapa de reconstrução, ele caiu muito assim, deixou meu cabelo bem macio, assim, assim que eu apliquei essa máscara de manteiga vegetal, né? De papaya da Lola, que é da Bendita Gui, ele deixou meu cabelo mais macio, assim, deixou meu cabelo mais assim, ó, com... Eu fiz assim também uma matização, porque ele já tava totalmente já meio amarelinho já os fios, então eu matizei e eu também senti que ele encorpou os fios, essa reconstrução, deixou meu cabelo solto, assim, eu finalizei com um olhinho de argã de queratina da linha reconstrução da Eudora, tá? Então eu testei esses produtos, o que, finalizando, né, essa linha Lola, né, de produtos que eu usei, desde hidratação, nutrição e essa por última reconstrução. Então, de todos assim, eu achei que ficou bom a nutrição e a reconstrução, a hidratação eu achei um pouquinho fraco pro meu tipo de cabelo, né, que é descolorido, porém é que fala, né, que a reconstrução é pra cabelos quebradiços e fracos mesmo, né? Então eu achei a linha da hidratação um pouquinho mais, né, porque foi a primeira que eu utilizei, que não deu muito resultado no meu cabelo, mas já a linha de nutrição e reconstrução, que é essa aqui, que contém queratina, eu senti que realmente cumpre o que promete, né, que é reconstruir os fios, deixando eles resistentes, com maleabilidade e dar uma fortalecida nos fios, assim, tá? Eu senti, não ficou aquele fiozinho que embaraça fácil, sabe, ele fortaleceu os fios, ele deixou o fio mais encorpado, assim, tá? Então ficou assim, tá, gente? Eu espero que vocês consigam ver aqui, a minha luz às vezes não dá tão, assim, pra ver direito a claridade aqui, ó, no celular, e deixou, assim, com movimento, ó, com maleabilidade, assim, nos fios, deixou, sinto que fechou as cutículas, assim, abaixou também um pouco mais de frizz, assim, e eu passei só, assim, um secador quente, eu não usei chapinha, né, que a chapinha ainda não está entrando, né, no meu cronograma, então, eu não estou utilizando a chapinha, por enquanto, apenas bate um secadorzinho e fiz, assim, uma modelação, assim, com o secador, mas foi rápido também, porque eu tô evitando um pouco, né, como eu disse pra vocês, o secador e a chapinha que danificam muito mais os fios, entendeu? Então, ele tá assim, ó, ele tá soltinho, ele é um cabelo muito fininho, tá, ele ficou, com as luzes, ele ficou um pouquinho mais ressecado no início, ficou poroso, então, eu tô experimentando as linhas aí, todas essas linhas que vocês estão, vão acompanhar aí, se vocês se inscreverem no canal, vocês vão estar acompanhando, eu usei essas linhas da Lola agora, que foi a última de reconstrução, e agora eu vou usar uma, próxima vai ser uma linha profissional, pra vocês estarem vendo, tá, que eu vou mostrar pra vocês ali, desde a etapa de hidratação, da nutrição, da reconstrução no final, então, eu tô experimentando todas essas linhas, pra que no final, eu venha utilizar apenas um produto que mais se dá pra necessidade do meu cabelo, tá, porque o meu cabelo pede um pouquinho mais, um produto mais forte, mas que cuide, assim, que trate melhor, assim, porque ele ficou mais fragilizado, sim, mas eu não, graças a Deus, eu não tive, meu cabelo não tive quebra, não, por conta das químicas, não tive os fios elásticos, apenas fica mais ressecado, poroso, assim, por ser um cabelo mais fino, né, então, eu acho que ele exige uma linha de tratamento mais forte, né, mas, desde a, dessa linha Lola aqui, da Bendita Gui, que mais, é, que eu vi resultado foi com a nutrição, e foi com a, essa reconstrução aqui, tá, então, eu vou ler um pouco aqui, pra vocês estarem vendo, deixa eu olhar aqui pra vocês, é, aqui fala que a máscara, é, da guia, é responsável por repor a massa perdida por seus fios após processos químicos, mecânicos e ambientais, devido também à resistência à força aos fios, repondo aminoácidos necessários para acabar com a quebra dos fios, é, e os fios elásticos, trazendo à sua volta a maleabilidade natural com proteção térmica pra fechar o pacote Maravilha, ou seja, ainda contém proteção térmica, né, então, eu poderia passar mesmo um secadorzinho básico pra proteger, essa linha toda é vegana, como eu falei pra vocês também, tá, é, é vegetar bem natural pra, contém queratina vegetal, complexo de aminoácidos, extrato vegetal de papaya, água de coco, óleo essencial de tangerina, tá, e o cheiro fica bem suave, esse aqui, de todos os três, esse aqui eu senti um cheirinho mais suave que todos, tá, então, ele é assim, a consistência, ele é mais grossinho também, tá, ele é mais grossinho nessa consistência dele, da nutrição, um pouquinho mais, é, mais molinha a consistência do creme, tá, e ele todos parece uma manteiguinha assim, tá, gente, então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, continue assistindo, acompanhando aí, tá, meu cronograma capilar, pra me ver qual eu vou mais começar a utilizar pra valer, eu tô testando todas essas linhas de produtos aí de cabelo, pra vocês estarem vendo qual que se dá mais com cabelo fino, assim, com química, com luzes, pra poder devolver a saúde dos fios, e vocês estarem conhecendo cada produtinho, tá bom? Então, quem gosta desse tipo de vídeo, peço que se inscreva, curta meus vídeos e acompanhe, tá bom? As novidades, tá? Então, muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!